Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. Aqui quem está falando é a professora Isa e hoje a nossa aula de sociologia, dando continuidade aos nossos estudos, vai ser lá no seu capítulo 2, capítulo sobre ciência e tecnologia. Então, corre lá, pegue o teu livro de cidadania moral e ética, que é o livro que a gente usa nas nossas aulas, e abre lá na página 18, para a gente começar os nossos estudos. A gente vai, nesse capítulo, tratar de um tema muito importante e que, sobretudo, nesses últimos tempos, se tornou ainda mais importante, que faz muito parte da vida de vocês, que é o tema de ciência e tecnologia. E a aula de hoje vai ser justamente sobre um tipo de medo que talvez a gente nunca nem tenha percebido que existe, que é a tecnofobia, certo? Então, acompanha comigo aí e vamos junto, vamos nessa, tá? Tecnofobia, tá? Preste atenção no tema. Ou a ideia de fobia, né, ela é atribuída à ideia do medo, né? Então, fobia é medo de alguma coisa, tá? Tem gente, por exemplo, que tem medo de aranha, né? Então, aracnofobia. O que é aracnofobia? Alguém tem medo de aranha, né? Claustrofobia é uma pessoa que tem medo de locais fechados, de locais apertados. Então, fobia quer dizer medo. E esse tecno aí no início quer dizer justamente tecnologia. Portanto, tecnofobia é uma fobia, um medo, um pavor de utilizar coisas tecnológicas. Aí você pode pensar assim, é, professora, mas tem gente que tem medo de usar tecnologia hoje? Como assim, né? A tecnologia faz tão parte da vida da gente hoje em dia. Como que alguém teria medo de usar tecnologia? Mas tem, meus queridos. Tem sim. E hoje a gente vai ver como que esse medo pode aparecer na vida das pessoas, né? De que maneira ele pode se instaurar na vida de uma pessoa. E por quê, né? Que normalmente pessoas assim vão ficar assustadas, tá? Então, tecnofobia tá aí pra gente ver um termo bem grande, né? Pra gente prestar atenção aí. Pessoas que têm medo da tecnologia moderna, tá? Primeiro de tudo, a gente precisa entender que o mundo, ele vem passando por uma série de transformações já faz um tempo, né? O século XX, então, ele foi um século em que a humanidade viveu uma intensa evolução tecnológica. E evolução tecnológica é um negócio que é muito rápido, né? Um dia você tem um celularzinho, né? Que liga e manda SMS. No outro, de repente, você tem praticamente um computador na palma da sua mão. Então, é muito rápido, é muito ágil. Até 30 anos atrás, você não tinha uma adventa da internet, por exemplo, né? E o primeiro computador que foi construído, né? Ele tomava praticamente uma sala inteira, de tão grande que ele era. E hoje em dia, você tá aí assistindo a sua aula, de repente, no seu celular, no seu pai, né? Acompanhando as coisas por um notebook ou um computador de mesa. Muito menor do que um computador que ocupava uma sala inteira. Então, no século XX, a humanidade, ela vai viver essa revolução. Não só uma evolução, mas uma revolução tecnológica, tá? Então, por exemplo, quando você tem a popularização do carro, né? No início do século XX, as pessoas não andavam de carro. As pessoas andavam a cavalo, né? Então, você tem aí a popularização do carro, tá? O alastramento de carro, isso é extremamente comum, tá? O uso de telefones. A princípio, aquele telefone ali, né? Fixou, então, o orelhão, que já até saiu de moda, né? Hoje em dia, é um aparelho celular que você controla aí, né? Da palma da sua mão, sem problema nenhum, tá? Luz elétrica. Luz elétrica, meus amores, foi criada no século XX, tá? Até final do século XIX, a maioria das cidades vivia ainda ali com lamparina. Não tinha luz elétrica em casa, né? E sem luz elétrica, você não teria boa parte dos eletrodomésticos que você utiliza hoje, né? Então, a luz elétrica também foi uma evolução tecnológica, tá? A parte de mídia, de som, né? Indústria sonora, indústria fonográfica. Isso também teve uma evolução, né? Então, lá atrás você tinha aqueles discos de vinil, né? As pessoas tinham. E aí, depois, foi mudando, foi diminuindo. Você tinha... Vocês nem devem saber o que é isso, né? Porque isso não é da época de vocês. Você deve estar assistindo a certeza, tá? Né? Surtando aí. Mas é porque eu me lembro ainda de usar a fita cassete, tá? Inclusive, eu brincava de ficar gravando programas de rádio em fita cassete com os meus primos. Só de zoeira. Porque a gente não tinha celular pra estar gravando nada no celular, não. Nem TikTok, nem essas coisas. Então, a gente usava criatividade. Tá? Mas eu vivi essa época. Abafo o caso. Tá? Então, depois CDs. Hoje em dia... O que é um CD? Você usa pra quê? Pra enfeitar a parede. Porque, né? Você que ouve uma música, você vai aonde? Você vai no streaming, né? Você vai lá no teu celular, no aplicativo, pata aqui a música, tô ouvindo. Então, mudou também, né? Muito rapidamente. Cinema, né? Que é uma coisa que começou bem, bem devagar. Hoje em dia é bem popularizado, né? Dificilmente aí. Acho que todos vocês já foram ao cinema alguma vez na vida, né? Então, agora a gente não tá podendo, mas é algo que acontece com certa frequência no mundo normal, né? Mudança, por exemplo, em remédios, uso de antibióticos. A descoberta do antibiótico, né? Da penicilina, que foi o primeiro, revolucionou a medicina completamente. Porque as pessoas pararam de morrer porque não conseguiam tratar uma ferida por causa de doenças, assim, né? Bacterianas, justamente pela descoberta dos antibióticos. Então, assim, esse panorama que você tá vendo aí, né? São só alguns exemplos de quanto que a tecnologia evoluiu, né? E como que todas essas coisas que a gente tá olhando aí fazem parte da nossa vida de uma maneira completamente corriqueira, né? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Que talvez você nem pare pra pensar. Caramba, como é que era o mundo antes disso? Como é que as pessoas viviam? Ou então já bate logo que é um negócio de, né? É inconcebível pensar como é que as pessoas andavam, né? Sem ser de ônibus ou de carro, sem ser transporte, assim. Ou elas iam a cavalo, elas iam a pé, amada. Era assim que funcionava, tá? Ah, como é que as pessoas viviam sem luz elétrica? Em alguns interiores do Brasil, você ainda tem as pessoas vivendo sem luz elétrica. Se você já teve oportunidade de conhecer algum, né? Você deve ter mais ou menos uma ideia de como que era, tá? E por aí vai. Então, isso é só uma ideia pra gente ver o quanto que a tecnologia faz parte da vida da gente de maneira comum, né? Muito bem, tá? E dentro dessa ideia de evolução tecnológica, se teve uma coisa que vai acelerar muito tanto o processo de comunicação como de informação, né? De você se conectar com outras coisas que estão acontecendo no planeta, é o desenvolvimento dos computadores. Então, os computadores, eles vão ter um papel fundamental nessa aceleração desse processo de comunicação, né? Nessa conexão que você vai ter praticamente com pessoas do mundo inteiro através de redes eletrônicas, né? Principalmente usando a internet. Então, esse tipo de tecnologia vai gerar consequências, vai gerar resultados, na sua maioria positivos, tá? Pra praticamente todas as áreas do conhecimento, né? Desde ali de indústria automobilística, como a gente viu na página anterior, até na medicina. Então, é assim, são coisas que mudaram realmente a vida de todo mundo. A minha rua, né? Dos teus pais e por aí vai, tá? E aí, dentro desse panorama, a gente tem as pessoas, né? Como as pessoas vão lidar com esses avanços tecnológicos, com toda essa modernidade, com toda essa evolução tecnológica que é tão rápida. É muito rápida, gente, né? Se você for pensar, você poderia ter ainda, né? De repente, tu vai ter DVD, por exemplo, em casa. Você pode ter um aparelho de DVD na tua casa e tu não usa pra nada, né? Por quê? Porque hoje em dia você vai lá num canal de streaming, né? Vai numa Netflix, no Amazon Prime e bota o filme. Ou então vai lá embaixo da internet e assiste no teu computador, né? Nada de pirataria, por favor, certo? Ou então, música, né? Vai ver que você tinha um CD lá, nem sei do que, né? Da Xuxa. E aí, de repente, agora você não precisa mais ter CD de nada. É só você chegar e baixar pro teu celular ou ter uma conta num aplicativo de música e escutar quantas músicas você quiser, quantas vezes você quiser e por aí vai. Então, são mudanças muito rápidas. E aí, dentro desse parâmetro, a gente tem dois tipos de pessoas que vão lidar com esse avanço tecnológico. Primeira, são os tecnóforos que a gente tá lendo aí, né? O que são os tecnóforos? São justamente aquelas pessoas que incentivam, sim, o uso da tecnologia, né? E que, às vezes, chegam a ter até um certo entusiasmo, um pouco mais empolgado, como se absolutamente nada pudesse ser feito sem tecnologia, tá? E, em alguns casos mais extremos, podem chegar, inclusive, a se viciar, né? A gente tem, infelizmente, pessoas que hoje não conseguem viver sem o celular, sem o uso de tecnologia. Não se imaginam vivendo sem tecnologia. Isso é um outro problema, né? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais adiante ainda nesse capítulo, tá? Mas a gente tem os tecnófilos, que é a galera entusiasmada com a tecnologia. De repente, você aí curte, gosta, não consegue se imaginar sem utilizar, né? E por aí vai. O contraponto dessas pessoas que entendem como é que usa a tecnologia, que incentiva as pessoas a utilizarem, que gostam de usar, né? O contraponto dessa galera é justamente, são justamente, os tecnófobos. O que são os tecnófobos? São aquelas pessoas que são receosas de usar a tecnologia, né? Que têm resistência, que, inclusive, elas podem realmente desenvolver verdadeiras fobias porque elas não conseguem entender como que se usa isso, né? Então, tem medo. Medo de botar, de fazer, por exemplo, pagamento de conta pela internet. Não podem roubar os meus dados, né? Medo de ligar um computador porque não sabe, né? Como mexer, não sabe como lidar, não sabe o que vai acontecer. Tem realmente resistência. Às vezes, resistência até para aprender. A tecnofobia, a gente vai ver ela aparecendo muito em pessoas mais velhas, né? De gerações anteriores a nós, pessoas mais idosas e tal. Que podem ter certa resistência a isso. De usar o computador, por exemplo, só para digitar alguma coisa, né? Mas não sabe fazer uma pesquisa, não sabe ver um filme, não sabe utilizar para outra coisa. Porque tem medo, né? De aprender, né? Acha que, sei lá, sai muito do controle dele e ele fica apavorado. Então, você tem, né? Existem realmente pessoas que têm essa fobia com relação ao uso da tecnologia. E essas pessoas nós chamamos de tecnófilos. Então, veja bem. Os tecnófilos são as pessoas que gostam, né? São entusiastas do uso da tecnologia. Gostam de usar, usam e incentivam as outras pessoas a usarem tecnologia. Enquanto que os tecnófilos, eles vão ser as pessoas que têm resistência ao uso da tecnologia, tá? E, em alguns casos mais extremos, verdadeiro pavor de usar qualquer coisa que, né? Demande um pouco mais de aprendizado, de tecnologia ali, que para ele é too much, demais, tá? E como que as pessoas, elas podem lidar com essa fobia com relação ao uso da tecnologia moderna, né? Então, como que as pessoas vão lidar com a tecnófobia, tá? Temos aqui dois pontos de vista diferentes. O primeiro é defendido ali pelo Bill Gates. Para quem não sabe, o Bill Gates, né? Foi o cara que criou lá a Microsoft, o dono, né? E ele é, assim, um ícone quando a gente se refere à questão de tecnologia. Porque ele foi um dos primeiros, né? Pelo menos, assim, que a gente vai ver ganhar popularidade. Então, ele é o cara que vai trazer, praticamente, botar o computador na mesa das pessoas. Então, ele é uma pessoa muito influente nesse mercado tecnológico, né? Então, o Bill Gates, numa palestra que ele deu, né? Há uns anos atrás, para um grupo de estudantes, ele diz que, para lidar com as incertezas geradas por todas essas transformações tecnológicas que acontecem por causa, né? Do avanço das descobertas dessa tecnologia, né? Que cada vez mais uma está superando a outra e sempre de uma maneira muito rápida, né? A solução seria a pessoa mergulhar ainda mais fundo no uso das máquinas. Então, se as máquinas parecem um problema, então, na verdade, não é porque elas são um problema. Porque eu penso elas o suficiente. Então, ao invés de eu ficar com medo, eu vou lá e vou tentar procurar a solução para o meu problema usando as máquinas. Então, nessa visão, as máquinas digitais, elas vão ser solução para qualquer problema. Desde saúde até educação, segurança e por aí vai, né? Então, absolutamente tudo pode ser resolvido ou desenvolvido através de uma tecnologia nova, né? Se ainda não existe, é simples. É só criar uma tecnologia que resolva. Então, nessa visão, né? Como seria a melhor maneira de lidar com a tecnofobia? Aprendendo a usar, né? Você aprende a usar e aí perde esse medo, né? Perde esse receio de usar essas máquinas, né? Perde o receio de usar a tecnologia. Por quê? Porque, segundo essa visão, você não tem como retroceder. Não vai voltar ao que era antes. Não tem esse negócio de, ah, no meu tempo. Não vai voltar no meu tempo, né? Vai ser sempre para frente. Uma tecnologia vai sempre sobrepor a outra. Como eu falei, sempre cada vez mais rápido. E isso é uma das coisas que assustam muito os tecnófobos. Às vezes, a pessoa até tenta aprender a usar. Mas aí, quando ela aprende a usar uma coisa, né? Quando ela acha que ela está aprendendo, quando ela realmente já aprendeu, vem uma outra tecnologia, né? Uma outra descoberta nova, recente. E aquilo que ela acabou de aprender, fica ultrapassado, né? Fica para trás. E aí, é um constante correr atrás. Um constante aprendizado. E nem todo mundo, né? Está disposto ou tem pique para isso. E, realmente, isso assusta, né? E a gente tem um outro contraponto, né? O outro lado da moeda, vamos dizer assim, com relação à tecnofobia. Que tem muitas pessoas que, na verdade, preferem ficar bem longe de computadores. Bem longe de qualquer tipo de aparelho digital, né? Porque tem medo de errar. Porque não entendem como funciona, né? Ou por achar, né? E aí, essa é uma visão interessante. Que as coisas feitas através de computador, através de máquinas, tornam tudo muito mais impessoal. Ou seja, tira a relação de pessoalidade. Então, ah, para que eu vou ter rede social se eu posso conversar pessoalmente com meu amigo, com meu parente, né? Não quero conversar com ele pela tela de computador. Não quero conversar com ele pelo celular, né? Não quero saber da vida dele pelas redes sociais. Eu quero saber da vida dele pela boca dele. Eu quero saber da vida dele me relacionando com a pessoa, assim, do próximo dela. Então, tem muitas pessoas que têm receio de usar tecnologia, não só porque não querem aprender a usar ou porque têm alguma dificuldade de aprender a usar. Não. Às vezes, as pessoas até têm facilidade, poderiam aprender a utilizar sem problema nenhum, mas não gostam dessa relação de impessoalidade que você tem ali na minha máquina. Ao invés de você conversar com uma pessoa, você conversa com um atendente virtual, né? Ao invés de você conversar com um parente, ele te manda uma mensagem pelo WhatsApp. Por aí vai. Então, tem essa questão aí para as pessoas que não se dão muito bem com tecnologia, tá? E onde que a gente vai poder identificar esse pequeno desconforto que as pessoas podem ter com relação à tecnologia? E isso não é uma coisa nova. Isso é uma coisa que demanda um certo questionamento do ser humano já faz um certo tempo, né? A gente vai ver, por exemplo, filmes de ficção científica, né? Onde você tem o ser humano sendo substituído por robôs. Essa é uma coisa que, um pouco mais para frente, nesse mesmo capítulo, a gente vai falar sobre o uso de robôs, né? Mas sempre tem, né? Nesses filmes, essa coisa de, ah, uma revolta dos robôs, né? Os robôs substituindo o ser humano, né? Nas suas coisas mais básicas, né? Nas suas ações mais básicas e isso assusta. Querendo ou não, mesmo que isso seja só filme, né? Enredo, né? Roteiro de filme. Mas isso já mostra um certo receio, né? Que uma parcela da população tem, sim, sobre utilizar robôs, né? Principalmente em tarefas do dia a dia. Parece muito tentador, Mas algumas pessoas têm medo com relação a isso, tá? A indústria fonográfica, por exemplo, na indústria fonográfica, a gente vai ver se essa mudança drástica da tecnologia e que, para algumas pessoas, isso pode ter pegado elas de surpresa, principalmente pessoas desse ramo, né? Quando você tem lá os CDs, que é uma mídia física, né? Você compra, tá ali. Serem rapidamente substituídos pelos streamings de música, por exemplo, né? Que estão disponíveis para as pessoas tanto em versão gratuita quanto em versão paga, né? Então, você pode pagar para ter um serviço um pouco melhor, mas você também pode usar de graça e vai estar lá ouvindo a música do mesmo jeito, perdendo uma coisinha aqui ou ali, mas não precisa comprar um CD, por exemplo, né? Hoje em dia a gente tem, com essa pandemia e toda essa mudança que a gente teve com relação à convivência social, né? A tecnologia, ela foi um... Ela está sendo, na verdade, um aliado forte, né? Estamos nós aqui, no meio disso tudo, tendo aula através do computador, do celular, né? Passamos uma vida inteira eu te dizendo guarda o celular, menino, no meio da minha aula. Agora eu tenho que dizer o quê? Pega o celular, menino, e vai assistir a minha aula. Vê só como são as coisas. Paradoxo da vida, meu filho. É isso mesmo, tá? Onde mais que a gente vai ver esse desconforto com a tecnologia? Que a gente acabou de falar, né? Os educadores tendo que compreender, né? Sobre a importância desse uso dos equipamentos, né? E como usar, né? Desses equipamentos para incorporar a rotina de sala de aula. E agora, por exemplo, a nossa sala de aula está sendo essa aqui, né? Virtual. Porque, infelizmente, a gente não está podendo, né? Estar perto. Não estou podendo dar as minhas patadas de todo o coração em vocês. Sente saudades, inclusive, com relação a isso, tá? Mas é uma mudança, né? E isso causa medo. Isso causa receio, sim, nas pessoas, né? E aí tem uma questão interessante, né? Que permeia isso tudo. A geração de vocês, por exemplo, que é uma geração muito jovem, já praticamente nasceu aprendendo a mexer nisso. Vocês desconhecem o mundo sem toda essa tecnologia. Sem usar internet, sem usar rede social, né? Se a gente pega e diz assim, não, olha, há 30 anos atrás a humanidade vivia sem tudo isso. Você vai dizer assim, meu Deus, como que as pessoas viviam sem celular? Como que as pessoas viviam sem internet? Como que as pessoas viviam sem rede social? É, viviam, tá? E estamos todos aqui, porque durante séculos a humanidade viveu sem nada disso. E hoje você não consegue se imaginar sem. E é uma coisa interessante, porque as pessoas dessa geração, elas têm essa capacidade de aprender muito rápido, né? De estar conectado com muita facilidade. Aprender a usar os botões, as telas, os touchscreens, com muita facilidade. Mas a ideia também é que você saiba a razão pela qual você está fazendo isso. E as consequências do que é usar a tecnologia. Não basta só aprender a mexer, né? Precisa entender o que tem por trás. Então, não basta usar a internet, por exemplo, para expor a sua opinião. Você precisa entender que você vai encontrar pessoas ali que vão discordar de você e que podem massacrar você pela internet. Fazer linchamento virtual, por exemplo. Será que, de repente, você está pronto para uma coisa dessa? Ou posta uma foto porque acha divertido e, de repente, aquela foto está fazendo parte em outros sites e as pessoas estão usando a tua imagem para outra coisa. Então, não basta só saber mexer, né? Precisa entender as consequências do que você faz, do que você assiste, do que você coloca ali nas tuas informações da tua vida, nas tuas informações pessoais, enfim. Então, é onde a gente vai identificar esses questionamentos. Eu chamei de desconforto, mas a gente também pode colocar como questionamentos com relação ao uso da tecnologia no nosso dia a dia. Certo? Então, muito bem. O que a gente pode concluir, então, dessa aula? Estamos chegando ao fim desta aula, mas vamos fechar aqui o nosso pensamento com relação à tecnofobia. Primeiro, tá? Dentre os muitos medos que as pessoas podem apresentar na vida, desde inseto a água, lugar, a gente tem aí o medo da tecnologia, que talvez fosse uma coisa que você não conhecesse, mas agora você sabe que existe, tá? Segundo, A tecnologia tem se tornado cada vez mais imprescindível na vida das pessoas. Só para lembrar, o que é uma coisa imprescindível é algo que não pode faltar, tá? Então, essa ideia que, às vezes, você tem, né? Nós temos de que Ah, eu não posso ficar sem isso aqui, eu não posso ficar sem o meu celular, eu não posso ficar sem usar essa determinada tecnologia, significa que ela se tornou imprescindível, tá? Ou seja, você não se vê sem aquilo, tá? No entanto, é preciso entender que nem todo mundo sabe lidar com isso de maneira saudável. Algumas pessoas, né, incorporam tanto isso à vida que deixam de viver de forma real para, né, ser só virtual. Isso é problemático, tá? Assim como tem pessoas que são receosas com o uso da tecnologia, que é o caso dos tecnófobos, a gente não pode esquecer também que tem as pessoas que são entusiastas disso, que gostam de usar, que usam, né, muito bem, tentam, né, usar da melhor maneira possível para se beneficiar, né, para melhorar a sua vida e por aí vai. Você tem os dois lados da mesma moeda, tá? Há diversas maneiras de lidar com a tecnofobia, a gente viu algumas aí agora, tá? E a gente também pode identificar o temor, né, do uso das tecnologias em vários setores da sociedade, certo? Desde filmes, né, até a educação, por exemplo, que é o que a gente está fazendo aqui agora, usando a tecnologia, né, sem medo de ser feliz, né, nada de tecnofobia para poder estudar, para poder fazer aqui a nossa aula, enquanto a gente não pode estar pertinho uns dos outros, certo? Muito bem, na tua plataforma digital, né, eu coloquei lá para você fazer o seu exercício da página 19, tá? Tem uma questão com quatro itens para você fazer, tá? Infelizmente, tem alguns deles que você não tem como fazer, porque olha aí, né, isso é uma coisa que a tecnologia não substitui, a presença física. As nossas aulas, a gente faz muito isso, né, de debater, de conversar, de eu ouvir vocês, né, de vocês sentarem com o colega para discutir sobre algum assunto, e essa é, dentro dessas questões que nós temos aqui no teu livro, na página 19, sobre o texto que a gente acabou de tratar, tem algumas coisas sobre isso, né, de você debater, de você conversar. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer as questões A, os itens A e B da primeira questão. Por quê? Porque o C, você teria que escutar as justificativas dos seus colegas, e a gente, infelizmente, não tem como fazer isso, né, e a letra D também. Mas, eu peço que você, apesar de não poder consultar os seus colegas, né, pergunte para um parente seu, né, se ele alguma vez já ouviu falar sobre tecnofobia, se ele tem medo de usar algum tipo de tecnologia, e se sim, por quê, né? E aí, você anota também aí no teu caderno de respostas, tá? Dentro dessa aula aqui que a gente está vendo, tá? Então, vai lá e escuta um pouco a tua família, os teus parentes aí que estão perto de você. Beleza? Então, muito bem. Muito obrigada pela atenção de vocês, tá? Espero que a gente se encontre logo, logo, daqui a pouquinho. Vai passar, tá? E, enquanto isso, a gente usa aqui a tecnologia para continuar mantendo contato, certo? Próxima aula, a gente continua com esse tema de ciência e tecnologia, beleza? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.